Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje é dia de destralho e organização da pia da minha cozinha. Eu quero que vocês acompanhem até o final do vídeo, vai ser bem interessante. Vem comigo! A minha pia, ela é uma pia bem simples, então é isso, tem que ser trocada, tá caindo os pedaços, mas o importante é deixar tudo organizado. E eu tô precisando organizar, porque a bagunça que tem aqui, a gente vai começar por esse cômodo aqui. Aí a gente vai indo, vai vindo pra cá, tem que dar uma analisada aqui também. E também aqui na gaveta, que eu preciso dar uma limpada logo depois, aqui pra baixo e pra cá também, que aqui tem uma bela bagunça e eu quero destralhar, dar uma bela organizada. Tem algumas coisas aqui nesse cômodo que não deveriam estar aqui, por exemplo, esse papel alumínio. Ele acaba tirando um pouco do espaço daqui do ambiente, né? Então eu acho que não deveria estar aqui. Aqui temos um óleo, uma vitamina do complexo B, tem Nescafé, tem... Ah, o saco de freezer tá acabando. Aqui temos palitos de dente, um vidro de sal. São coisas que realmente é pra estar aqui, né, gente? Aqui tem soro caseiro, um pouquinho de chá de quebra-pedra, que eu gosto de tomar. Nossa, um super bonde que vazou aqui dentro. Um óleo de oliva pelo restinho mesmo, quase acabando. Um vidro vazio. Esse vidro aqui é bem bom, é um vidro de Nescafé, só que é bom pra armazenar outros tipos de alimentos, né? Já tô igual a minha avó. Aí, gente, tem aqui... Tem esse chá aqui, eu acho que é carqueja. É alcachofra, minha mãe me deu pra tomar, porque disse que é muito bom pro estômago. E pra reduzir medidas. Aqui temos panos de louça. E eu vou tirar tudo aqui também. Ó. E um pacote de pipoca e um pacote de açúcar. Tá bem aleatório as coisas aqui dentro, então eu vou dar uma organizada. Música Então, gente, deu pra dar uma amenizada, né? Eu não tenho muito espaço pra colocar as coisas, então eu tirei só o alumínio, isso aqui que tá pra descartar, e esse chá de alcachofra eu vou pôr na geladeira. Então, essa parte ficou assim. Eu achei que teria necessidade de mexer aqui nessa gaveta, mas tá tudo certo. Tá tudo ok aqui, tudo conforme, então não vai precisar organizar nada aqui. Agora, gente, eu vou partir pra tirar essas coisas daqui. Identifiquei que alguém tomou alguma coisa aí com uma xícara e ficou a marca de batom, ó. A quantidade de pratos e copos que você possui na cozinha vai de acordo com o número de pessoas que moram na sua casa ou quantas pessoas te visitam. Depende muito e varia muito de pessoa pra pessoa. Então, considerando que aqui a gente mora em poucas pessoas, não precisa ter tantos pratos, copos, desde talheres, panelas, entre outras coisas dentro da pia. Isso pode trazer um acúmulo e você ficar ali deixando de enfeite, você nem aproveita nada que tem, gasta um dinheiro ali que poderia estar gastando com viagens ou outras experiências, e acaba acumulando coisas, principalmente dentro de casa, né, gente? Então, é sempre bom fazer uma análise do que você mais precisa e viver sempre com o básico e o que é essencial realmente pra você. Por isso que é bom fazer análise. Eu vejo que as únicas coisas que eu preciso arrumar, não vai ter a de estralha aqui, não, mas a única coisa que eu preciso arrumar é esses copos aqui que tem... Ó, tem uma xícara aqui que tem umas coisas nada a ver, ó. Umas coisas assim, nada a ver. O que que isso tá fazendo aqui? Ó, até prego e coisa que, tipo... Nossa, olha lá. O que que é isso, gente? O que que é isso? Então, isso aqui eu vou tirar daqui. E esses remédios aqui... Remédio não é tão, né, crítico, mas aquilo ali não é muito higiênico, não. Vou deixar dentro de copo. Tem vários remédios aqui. Pratos. Essa quantia aqui tá ótima. Esses negócios, esses porta... Porta cebola, porta alho também. Tenho xícaras à vontade aqui. E copos. Pra mim é o suficiente, não precisa tirar e nem comprar mais. Então, gente, ficou assim. Os remédios voltaram lá atrás, porque eu vou ter que comprar uma caixinha organizadora de medicamentos, remédios, essas coisas. Uma farmácia em casa, né? E consegui tirar aqueles negócios lá, que não tem nada a ver com cozinha. Dei uma boa limpada, lavei. E ficou assim aqui, essa parte, né? Bem simples, mas pelo menos tá arrumado e limpo. Então, ficou assim. Um copo fica em cima do outro, por realmente ocupar muito espaço se eu tirar, né, aqueles lá. Então, é isso. A parte crítica agora, que é essa parte aqui, que nunca para arrumado. Eu vou colocar tudo em cima da mesa, e daí a gente vai analisar o que pode ser feito. Gente, tem várias coisas aleatórias ali, só que a maioria são coisas que são de usar na higiene da casa. Só que assim, tem um óleo aqui no meio, e esse óleo eu vou separar ele, e essas coisas aqui, e esse aqui também, né? Isso aqui é de usar no fogão, então é para a higiene também. Então, ai, seria isso aqui. Eu vou dar uma separadinha lá, só que não vai dar para fazer milagre, porque eu realmente não tenho espaço em outros lugares para colocar. Só vou dar uma separada, e dar uma organizada. Isso aqui também é algo que não precisava estar ali, né? Aqui a gente tem muito problema com barata às vezes. Não é sempre, mas elas atacam, né? Olha lá, ó. Elas já deixam a marca registrada delas, que eu odeio. Eu vou passar um veneno. Esse queridinho aqui, ó. Esse queridinho aqui que vai ajudar. Vou passar embaixo da pia. E é como eu havia dito para vocês, né? Não tinha muito o que ser feito, só organizar e limpar ali, onde que aquelas baratas passaram, gente. Ficou assim. E aqui é a parte que mais me interessa no momento. Olha só como que está a situação aqui. Muita bagunça. Ainda está faltando duas panelas, que eu tenho certeza que está ali na geladeira. E uma que está ocupada, né? Quero fazer um arroz doce hoje, gente. Ai, eu amo. Mas, enfim, ó. O cano está bem sujo também. Aqui é uma parte que vai ter que ter mais atenção. Em relação ao minimalismo, para mim, eu vou dar uma analisada. Se tem pote ali que não presta, pote que não precisava estar ali, a gente vai tirar. Se não tiver nada para tirar, então está ótimo. A gente fica só na parte da organização mesmo, ó. Mas eu sempre gosto de trazer vídeos assim para vocês, repentinos. Que é um vídeo que eu vou gravar. Eu não sei se vai precisar tirar alguma coisa ou não, mas essa é a questão, né? Essa é a essência do minimalismo. É você pegar e analisar assim de uma hora para outra. Ainda mais eu que gosto de gravar conteúdo assim. Então, se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like de vocês. Assista até o final porque vai estar muito legal. Tchau, 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 tchau. A melhor coisa que existe é você focar em arrumar suas coisinhas, organizar suas coisinhas. Você vai se sentir melhor, o seu corpo, a sua mente vai estar de acordo com a sua casa. É como eu escrevi ali antes, gente. Seu lar é o seu templo, é o seu espaço, é onde você vai ter ali as suas experiências diárias. Gente, essas coisas aqui que saíram ali da pia, a gente vai analisar certinho se vai sair algum pote, alguma panela. Vamos dar aquela analisada, então bora comigo. Antes de começar aquela análise ali das louças, gente, eu quero analisar aqui com vocês que essa pia, assim que eu puder, eu já vou estar trocando ela, porque tá muito antiga, gente. Eu sou assim, eu uso uma coisa até ela quase ficar, sabe, degradada. Mas é isso, olha ali, ó, tá bem complicado. Eu já limpei, né, só que essas aqui são manchas, eu tenho que trocar também esse papel. Não sei se compensa trocar o papel, acho que é melhor já trocar de pia, né. Ano que vem, se Deus quiser, ainda faltam uns meses, mas é isso, ó. Ela aguenta até lá, né, gente. Esse cano também tá bem ruim, deveria ser trocado. E eu vou jogar uma que boa nele pra ir limpando um pouco, né, até que eu não compro outra. Então, vamos lá. Antes de começar a análise que eu vou fazer aqui das minhas coisas, eu quero falar com vocês sobre a análise das coisas que vocês têm realmente em casa. O que vocês vão observar? Por exemplo, vou pegar o exemplo dessa panela. Ela tá com uma qualidade boa? Gente, uma aranha aqui. Meu Deus, uma aranha dentro da panela? Uma. Ai! Tinha uma aranha aqui dentro? Gente, perdão, tá? Porque tinha uma aranha gigante dentro da panela, mas vamos voltar pro assunto. Vocês vão analisar se a tampa tá em ótimo estado. Se a panela está em ótimo estado, aqui no caso, eu preciso arear aqui embaixo. Vergonhoso. E aqui, na frente, gente, eu tô achando ela bem degradada, bem descascada. Vou ficar com ela só esse mês ainda, né, e depois a gente vai ver o que faz. Aqui tem uma que tá nova, novíssima mesmo, ó. Não foi nem utilizada ainda. Então, essas coisas aqui vocês vão analisar aí na casa de vocês. Eu tenho várias panelas vermelhas, né? Tem uma outra aqui também, ó. Essa aqui é de fazer macarrão, que eu também acho que ela tá em ótimo estado, ó. A tampa. Só que, aqui dentro, por mais que você cozinhe com aquelas... Mexa com aquela colher de plástico, ainda descasca bastante aqui dentro, ó. E é perigoso, porque tem certas substâncias de algumas panelas, dependendo do material, que faz muito mal pra saúde. Então, assim que eu puder também, vou trocar essas panelas por panela de cerâmica ou de ferro. Por questão de saúde mesmo, gente. Então, a gente não tem condição financeira tão grande assim de tá trocando rapidamente as coisas. Pratos. A gente analisa. Esses aqui são pratos... Ó, bonitinho, né? São pratos... Que são pra sobremesa. Eu tenho eles guardados na parte de baixo, junto com as panelas, porque quase nunca são utilizados, né? Tem um pequenininho aqui perdido, ó. Então, são pratos que eu vou deixar ali, porque se precisar... Se vir alguém aqui, né? A gente tem prato, pratinho de sobremesa. Tem coisas que você tem que priorizar. Essa é uma jarra que a gente utiliza todos os dias. Estou querendo trocar por uma melhor. Todos os dias, porque aqui a gente toma muito tererê. Então, vai muita água. Essa panelinha aqui é uma gracinha. Minha mãe me deu há um tempo atrás. Faz duas semanas que ela me deu essa panela aqui, ó. Muito boa pra mim fazer arroz pra mim, que fico sozinha aí, né? Durante semana. Esse pote aqui, vou estar descartando ele. Não sei nem onde tá a tampa dele, gente. Tá uma bagunça aqui, né? Mas eu vou estar eliminando. Porque, ó... Ele quase nem fecha. Então, eu vou separar ele aqui no cantinho e vou eliminar. Isso aqui é algo novo. Ele é novo, né? Não vou descartar. Aí temos aqui... Tá tudo muito empoeirado, meu Deus. Eu acho que vou ter que lavar depois que eu gravar esse vídeo de estrada. É uma... Uma tábua de cortar, né? Nossa, essa é antiga, gente. Esse pote azul eu vou deixar. Tô vendo que vai ter bem pouca coisa pra destralhar aqui hoje. Esse aqui é um pote também que eu gosto de usar pra fazer sobremesa, assim. Pouca sobremesa, né? Porque ele é bem pequeno. Gente, vocês lembram desse tipo de pirex aqui, gente? Já coloca nos comentários. Isso aqui a minha mãe me deu. Isso aqui, gente, é uma relíquia. A moto tinha que passar agora, né? Mas tudo bem. Esses tipos de pirex aqui são relíquias, né? Todo mundo tinha essa cor de... De prato, de xícara, né? Na cozinha antigamente. E, gente, isso aqui não estraga nunca. Vocês acham que eu vou realmente eliminar só porque é uma coisa antiga? É vintage. Eu gosto. Então, assim. Tem uma tampinha aqui quebrada. Que eu não sei nem do que que é. Vou terminar de quebrar o resto pra jogar fora, descartar. Também vou separar aqui porque eu não quero coisa quebrada. Tem essa peneira. Essa peneira é nova também. Então, não tem muita coisa assim pra destralhar, não. Assim que eu puder também, eu quero trocar de panela de pressão. Como vocês podem ver, ela tá bem ferrujada, principalmente no cabo. Só que ela funciona bem, gente. É aquele ditado. Panela velha é que faz comida boa. Eu gosto dessa panela de pressão, mas infelizmente a gente tem que... Com o passar do tempo, ir trocando, né? E ela tá bem, sabe? Por dentro também já começou a soltar. Mas faz muitos anos que eu tenho ela. Essa panela era da minha avó, depois foi pra minha mãe e agora tá comigo. Haja tempo, né? Ela não tá assim muito ruim, mas a parte de baixo das panelas, eu sou meio preguiçosa pra estar ariando, gente. Eu tenho que comprar uns produtos aí que facilita pra esfregar, né? Na parte de baixo. Então, na minha análise foi isso. Essa parte aqui. O que vocês deveriam fazer na casa de vocês é ver se vocês não têm coisas repetitivas, coisas repetidas em excesso. Há muito prato, muita talher, muita panela, muita coisa velha enferrujada, muita coisa quebrada. Então, essas coisas que vocês devem tirar, eliminar com urgência de dentro da sua casa, de dentro da pia da sua cozinha. Tanto faz o cômodo. Então, eu sempre falo pra aplicar o minimalismo nessas horas, porque é muito importante. Deixa eu ver, tem alguma coisa errada aqui. Eu acho que, sei lá, gente, tem que dar uma... Eu tenho que dar uma higienizada nessa panela aqui, antes de colocar ela lá na pia. Porque ela tá bem... Tá estranho. Tinha aranha aqui dentro, eu cismei. Mas é sobre isso. Então, gente, assim ficou a pia. Limpei, organizei, coloquei ali as coisas que eu realmente vou usar por um bom tempo. Vi que tem a necessidade de comprar alguns potes pra fazer separação dos alimentos, né? Porque, às vezes, eu faço marmitinha pra mim ficar três dias comendo, né? Sem precisar cozinhar por causa da frequência de vídeos que eu tenho pra guardar, pra gravar. Então, é isso. Ficou assim, ó. O cano, gente, eu vou dar uma resolvida ali, vou jogar uma que boa, algum produto mais forte pra limpar ele. Porque daqui, vocês veem que ele tá muito escuro. Enquanto eu não compro outra pia também, essa vai ficar provisória por um tempo aí. O que a gente vai descartar, né? Isso aqui, isso aqui. Olha só como que tá degradada essa panela. Bem descascada mesmo. E esses potes aqui, essa tampa quebrada. É o que sai hoje. Não foi muita coisa, mas deu pra vocês entenderem como que eu faço uma análise quando eu vou destralhar alguma coisa aqui em casa. Então, eu gostei muito de gravar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado também. E após um destralhe, essa é a realidade, né, gente? A gente fica suado. Aí eu tenho que tomar um banho. E é sobre isso. Vou finalizar esse vídeo dando umas dicas pra vocês sobre minimalismo e destralhe na cozinha. Além das dicas que eu já dei ali pra vocês, o que vocês precisam analisar sempre. Não se prendam à quantidade e sim qualidade. Se você tem coisas de qualidade e tem alta quantidade e utiliza todas essas coisas, sem problema nenhum. É porque aqui em casa é um porão. A pia tá bem pequena, bem degradada. Então, eu não posso colocar muitas coisas dentro dela. Porque ela pode vir a cair também, gente. Até agora eu não posso comprar outra pia. Daqui um tempo, sim. Mas agora, no momento, não. Então, é melhor... Então, eu deixo também algumas coisas em cima dela, na parte de cima, pra não abaixar, né, aquela parte da... 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 Da tábua, né, dela. Então, é isso. Então, a gente tem que analisar qual que é a realidade de cada um pra tomar algumas atitudes aí em relação a minimalismo, a destralhe, organização da pia, de alguma coisa que você tem aí pra destralhar. O próximo vídeo que eu vou fazer vai ser uma organização e destralhe também da geladeira. Não sei se vocês já viram algum tipo de vídeo assim aqui no YouTube. Já coloca nos comentários também, se vocês gostam desse tipo de vídeo. Eu vou organizar a geladeira pra ela ficar, assim, mais clean e que eu consiga enxergar o que tem ali. Porque, às vezes, a gente não enxerga o que tem e acaba estragando alguns alimentos. Então, o próximo vídeo vai ser de destralhe da geladeira. Já fiz também de destralhe de guarda-roupa e vai sair ainda esse vídeo, gente. Esse vídeo aqui vai sair na quarta, o de destralhe e organização do guarda-roupa, na quinta-feira. É porque eu tô adiantando algumas coisas pra depois vocês verem como que eu vou mantendo após fazer essa sessão de vídeos de destralhe e organização da casa. Então, também vai ter destralhe na lavanderia, destralhe de makes e acessórios, destralhe no banheiro, aqui na bancada que tem aqui em casa. Então, vai ser muito vídeo de destralhe aí pra vocês e muito entretenimento aqui pra esse canal. Eu espero que vocês gostem muito. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!